Let's go! Há bem os sentimentos que me estupro um pouquinho, mas agora é a hora do que dava todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonada, tô contando tudo, eu não tô nem me lembrando do que vão dizer. Amar não é pecado se eu tiver errado, e se dane o mundo eu só quero você. Eu tô apaixonada, tô contando tudo, eu não tô nem me lembrando do que vão dizer. Amar não é pecado se eu tiver errado, e se dane o mundo eu só quero você. Eu não sei, não te vejo, essa força que me leva pra você. Eu só sei, me faz bem, mas confesso, e no poder eu não me deixo. Tive medo, de segredo, até os sentimentos que me estupro um pouquinho, mas agora é a hora do que dava todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonada, tô contando tudo, eu não tô nem me lembrando do que vou dizer. Amar não é pecado se eu tiver errado, e se eu tiver errado.